Veja bem, está na hora de você investir no seu futuro. Ah, mas as coisas tão ruins, tão ruins pra quem quer? Porque você não pode deixar seu futuro. E a Compacta Print é o caminho certo pra você ser dono do seu próprio negócio. Vendendo sandálias de borracha. Com esta máquina que está vendo aí, você vai produzir até 4 mil pares de sandália por dia. É por dia mesmo, não é por mês não, é por dia. Tudo isso com muita segurança e profissionalismo, qualidade e perfeição. Você trabalha aí na sua casa, junto dos seus, eles te ajudam também, né? O filho dá a mãozinha, a mulher, todo mundo trabalha, né? Olha, você vai vender e vai virar um dos empresários de sucesso. Afinal, todo mundo gosta. Não gosta de uma sandália? Não é, Branco? Todo mundo gosta de uma sandália. E ainda mais personalizada, já pensou? Então é lucro certo, pode acreditar. Acredite em mim que eu estou falando, está certinho. Não reclamo mais que está desempregado, está ruim a situação, não. E olha, você vai pagar tranquilo. Liga agora 3188-7000. 3188-7000. Ou acesse compactaprint.com.br. E adquira a sua máquina em 12 vezes, sem entrada e sem juros. Grátis, vai um kit especial para você fabricar os primeiros 50 pares e já sair faturando. Quando você vai começar a pagar, já está ganhando muito mais. Compactaprint, eu sempre digo, quem tem, está bem!